Elisa PKXB Muito fácil e eu acho que vocês perceberam isso E também vocês já percebem porque vocês sabem que em todos os desafios que eu faço aqui no meu canal Eu sempre ganho eles Mas enfim, sem enrolação vamos passar esse parkour inteirinho Com certeza quem fez esse parkour deve ter demorado muito, mas valeu muito a pena Eu tenho uma pergunta que provavelmente só alguns de vocês vão saber E ela é assim O meu canal ele fez 3 anos no dia 27 do 3 de 2024 Que no caso é esse ano né Ou ele fez no dia 29 do 4 de 2024 Me conte aqui nos comentários Eu sei que muitos PKX Leasers devem estar se perguntando Meu Deus, mas e a live da Elisa? Ela nem falou todas as informações ainda Pra quem está com essa dúvida eu já vou tirar agora É só você ir na minha aba comunidade, rolar um pouquinho pra baixo E você vai achar um post que está falando sobre todas as informações da minha live Pessoal, a gente já está chegando O final desse parkour realmente é muito bonito E valeu a pena eu passar por tudo isso pra chegar nesse lindo final Mas sem enrolação porque eu não perdi nesse desafio E a gente vai passar um outro mapa de parkour Um montão de gente já deve conhecer esse parkour Porque ele é muito famoso no PKXD Então agora eu vou jogar ele Mas o que é isso? Ai que lindas essas roupas Meu Deus, que lindo Eu amei essas roupas Imagine você passar com uma delas nesse parkour Agora vamos começar né Não vamos distrair Já estou começando, é facinho Ele é muito facinho Ai tomara que eu não caia nessa parte vermelha Porque eu ouvi dizer que ela é muito difícil E parece mesmo né Porque olha esse tanto de negocinho de bike Mais um level passado E agora a gente tem que passar por esses elevadorzinhos aqui Que vão subindo né E a gente não pode cair na lapa E agora, ai meu Deus Essa face é muito difícil Teve um dia que eu fui passar ela E eu não consegui, eu caí Tomara que nem aqui a gente caia Então vamos lá Aqui Isso aí Vamos subir nesse parkinho Nesse daqui Não, por favor, não desliga Não